Não sabem que eu vim de um outro lugar, de um outro lugar E eu fui enviado pra poder ganhar, sem chance de errar Não sabem que eu vim de um outro lugar, de um outro lugar E eu fui enviado pra poder ganhar, sem chance de errar Voltar pro meu mundo São todas as cartas na mesa, garopa lota na represa Não chega no ataque surpresa, se vira se caça surpresa Tô colhendo frutos sem pressa, pegando com o suro da testa Só que te vi no beat maior, acabando com a festa Sabe que me viu sair de casa, no mês, quem diria eu pela madrugada Bota pra girar, sei que vai virar, depois que gritar, cê não duvida Os mano drag dealer, me dominam a vila Uma dose de mantila, bota pra gelar E vem pouca bandida, me olha tipo vila Sua bunda hipnotiza, não dá pra ventar Duplex, eu bem flex, ela quer me dar Então vem fast flow do rex, que ela vai colar Não esquece, meu c-dex chegou pra bolar E eu tentei te avisar, só do melhor, só do melhor Essa vai foquei, duvidou, mas há mais de 100 Decolou, torreiro meu bem Imagina, se cê quer também Vou que vou Sabem que eu vim de um outro lugar De um outro lugar Bem longe de tudo E eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Voltar pro meu mundo Sabem que eu vim de um outro lugar De um outro lugar Bem longe de tudo Eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Voltar pro meu mundo São todas as cartas na mesa Garopas lotando a represa Não chega na tarde surpresa Se viram, cê casa, cê presa Ficou olhando frutos sem pressa Brigando com sua da testa Ei Caligado Tchau 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 Tchau